Em nome de Manoel Produções, isso é Manos do Arrocha Fui convidado pra cantar na vaquejada Cheguei lá, mulherada, tava animada demais Não tive culpa, também caí no forró Pensei que eu tava só, mas tinha gente demais Fui convidado pra cantar na vaquejada Cheguei lá, mulherada, tava animada demais Não tive culpa, também caí no forró Pensei que eu tava só, mas tinha gente demais Era a mulher que estava me olhando Era a mulher que tava por trás Era a mulher que me deu um tapa Derrubou uma orelha e a outra quase cai Era a mulher que tava me olhando Era a mulher que tava por trás Era a mulher que me deu um tapa Derrubou uma orelha e a outra quase cai Manos do Arrocha Fui convidado pra cantar na vaquejada Cheguei lá, mulherada, tava animada demais Não tive culpa, também caí no forró Pensei que eu tava só, mas tinha gente demais Fui convidado pra cantar na vaquejada Cheguei lá, mulherada, tava animada demais Não tive culpa, também caí no forró Pensei que eu tava só, mas tinha gente demais Era a mulher que tava me olhando Era a mulher que tava por trás Era a mulher que me deu um tapa Derrubou uma orelha e a outra quase cai Era a mulher que tava me olhando Era a mulher que tava por trás Era a mulher que me deu um tapa Derrubou uma orelha e a outra quase cai Era a mulher que tava me olhando Era a mulher que tava por trás Era a mulher que me deu um tapa Derrubou uma orelha e a outra quase cai Era a mulher que tava me olhando, era a mulher que tava por trás Era a mulher que me deu um tapa, derrumbou uma orelha e a outra quase cai Zé Manos do Arrocha, Alô Tupanatinga, tamo chegando aí Tanto amor, tanto calor, que eu te dei e foi embora Mulher bandida, te dei minha vida, mas me usou e jogou fora Agora pode chorar, agora pode sofrer Se eu te dei uma chance, mas na segunda você pode esquecer Agora pode chorar, agora pode sofrer Se eu te dei uma chance, mas na segunda você pode esquecer Casa Petrônio Tanto amor, tanto calor, que eu te dei e foi embora Agora pode chorar, mulher bandida, te dei minha vida, mas me usou e jogou fora Agora pode chorar, agora pode sofrer Se eu te dei uma chance, mas na segunda você pode esquecer Agora pode chorar, agora pode chorar Agora pode chorar, agora pode sofrer Se eu te dei uma chance, mas na segunda você pode esquecer Porque uma traição, para quem ama, é melhor morrer Porque uma traição, para quem ama, é melhor morrer Agora pode chorar, agora pode sofrer Se eu te dei uma chance, mas na segunda você pode esquecer Agora pode chorar, agora pode chorar Agora pode chorar, agora pode sofrer Se eu te dei uma chance, mas na segunda você pode esquecer Porque uma traição, para quem ama, é melhor morrer Porque uma traição, para quem ama, é melhor morrer Porque uma traição, para quem ama, é melhor morrer Porque uma traição, para quem ama, é melhor morrer Andando de boca em boca, de copo de copo um dia por mês Pensando na falta, motivo não falta, meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo, do risco, com o dedo jogado no chão No peito vazio, seu nome escrito na palma da mão A porta do bar se baixando, o garçom dando toque, já vamos fechar Não sei se eu me faço de surto, se vazo daqui ou procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular mamão quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer, tô prendendo, eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar e ela não vai atender Aí eu vou sofrer, tô prendendo, eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar e ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Música Andando de boca em boca, de copo, de copo, um dia por mês Pensando na falta, motivo não falta, meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo, do risco, com o dedo jogado no chão No peito vazio, seu nome escrito na palma da mão A porta do bar se baixando, o garçom dando toque, já vamos fechar Não sei se eu faço de surto, se vazo daqui ou procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão com a sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer, tô prendendo, eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar e ela não vai atender Aí eu vou sofrer, tô prendendo, eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar e ela não vai atender Aí eu vou sofrer, tô prendendo, eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar e ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Música Sem querer querendo eu te liguei, estou sozinho Meu celular tá com problema no display Não há hora dessa por sinal, desculpa Mas já quem me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, na primeira semana que a gente brigou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, da gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei, discorso sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já quem me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, na primeira semana que a gente brigou Tô com saudade, do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, da gente fazendo amor 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 Bebê de saudade, já virou rotina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro, mas tem um balcão O meu melhor conselho, ele traz de litrão Bebê de saudade, já virou rotina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro, mas tem um balcão O meu melhor conselho, ele traz de litrão Desabafo no álcool, acendo o cigarro Tentando trazer ela em cada trago É só ele que entende minha situação Ele nunca me deixou na mão Desce uma caixa de conselho Hoje eu não tô bem Chora no bar, o que é que tem? Chora no bar, o que é que tem? Desce uma garrafa de conselho Hoje eu não tô bem Chora no bar, o que é que tem? Chora no bar, o que é que tem? Chora no bar, o que é que tem? Bebê de saudade, já virou rotina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro, mas tem um balcão Meu melhor conselho, ele traz de litrão Bebê de saudade, já virou rotina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro, mas tem um balcão Meu melhor conselho, ele traz de litrão Desabafo no álcool, acendo o cigarro Tentando trazer ela em cada trago É só ele que entende minha situação Ele nunca me deixou na mão Desce uma caixa de conselho Hoje eu não tô bem Chora no bar, o que é que tem? Chora no bar, o que é que tem? Desce uma garrafa de conselho Hoje eu não tô bem Chora no bar, o que é que tem? Chora no bar, o que é que tem? Chora no bar, o que é que tem? Olha que eu cheguei agora, não tem hora pra sair A proposta de hoje, olha que é só se divertir Olha que vem pra cá menina Ou vem pra cá dançar O que é moda agora é tomar água de bar Olha que eu cheguei agora, não tem hora pra sair A proposta de hoje, olha que é só se divertir Olha que vem pra cá menina Ou vem pra cá dançar O que é moda agora é tomar água de bar Vem que cani rebola não bater na bunda no chão Que cai rebola na frente do paredão Vem que cani rebola não bater na bunda no chão Que cai e rebola na frente do paredão Olha que cheguei agora, não tem hora pra sair A proposta de hoje, olha que é só se divertir Olha que vem pra cá menina, ou vem pra cá dançar Porque a moda agora é tomar água de bar Olha que cheguei agora, não tem hora pra sair A proposta de hoje, olha que é só se divertir Ou vem pra cá menina, olha que vem pra cá dançar Porque a moda agora é tomar água de bar Vem que cai e rebola na frente do paredão Vem que cai e rebola na frente do paredão Vem que cai e rebola na frente do paredão Vem que cai e rebola no bater na bunda no chão Vem que cai e rebola na frente do paredão Vem que cai e rebola no bater na bunda no chão Vem que cai e rebola na frente do paredão Vem que cai e rebola no chão Em nome de Manoel Produções Debolando bem, o Davi que está mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão embaixo Embaixo, 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 embaixo Olha a novinha, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vem que a novinha, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, 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 contraindo Olha que contraindo, 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 contraindo Novinha do popô grande, quantos anos você tem Eita, novinha, tu tá rebolando bem O Davi que está mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão embaixo Embaixo, 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 embaixo Olha a novinha, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha a novinha, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, 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 contraindo Olha que contraindo, contraindo, contraindo Contraído, olha aqui, contraído, contraído, contraído Contraído, olha aqui, contraído, contraído, olha aqui, contraído, contraído Seus manos do rocha, amiga Pesadinha Vocês tudo gravando tudo ao vivo Vamos lá, produções, AR Divulgações Um abraço a galera da Casa Petrônio Nome do Manuel Produções Vocês tudo gravando tudo ao vivo Amigo Otacinho Cavalcante Um abraço a meu amigo Neto Viduca Um abraço a galera da Casa Petrônio Olha, tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar, tu vai naquela ali E eu vou nessa de cá Se organizar, todo mundo pega Bora combinar, tu vai naquela ali Que eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu Olha aqui, pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Olha aqui, pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Seus manos, uma rocha Ainda pesadinha Ao vivo pra você Olha, tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Que eu vou nessa de cá Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Que eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu Olha aqui, pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Olha aqui, pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Você estuda gravando tudo ao vivo Abraça meu amigo André no Reis Ares divulgações Abraça minha amiga Alicate Batera Lindo da perdição Mois Leis Dain Senhor Amigo Maria nos teclados Ela tentou usar a roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Olha que ela errou E quando o beijo não me arrepiou E quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E que ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância deu quase É tipo de volta daqui até Marte Se deu um seis ao trás de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se deu um seis ao trás de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou usar a roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou E quando o beijo não me arrepiou E quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Porque ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância deu quase É tipo de volta daqui até Marte Se deu um seis ao trás de você Se deu um seis ao trás de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Aqui a pisadinha segura Os manos do Arrocha Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Ou bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou de sujeito Porque ela amassala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e julgou flor no pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Ou bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Eu quero amassala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, que chama a morada sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que desfintou e jogou fora o pincel Seus manos na rocha, a vida pisadinha A nossa menina é que tu fanatinha Os seis estudos gravando tudo ao vivo Otacino Cavalcante A R Divulgações A melhor divulgação do Brasil Um abraço a minha galera da Casa Petronio